Multishow 30 Anos com Guto TV Adoro A Fernanda queria fazer quadradinho de qualquer jeito Ela tentou com outros artistas e não conseguiu Então me chamou pra essa missão de ensinar Ela a fazer quadradinho Só que isso não é fácil Não era época de tique-tique Que o pessoal aprendia a dançar Aí eu chamei ela e falei, Luz, dá o nome Chama a Fernanda Souza no cantinho Ensina com paciência, porque a Anitta tentou ensinar A fazer o quadradinho e não conseguiu Como é que ela vai ensinar a fazer o quadradinho? Ela precisa mexer esse rabo E eu como irmã e diretora executiva Disse que Ludmila não tinha tempo pra ficar perdendo Com isso não, mas ela bateu o pau na mesa E disse que ia ensinar o quadradinho com a mulher Eu falei, então vai, né? Me ensina a fazer quadradinho, amiga Pelo amor de Deus Eu já tentei fazer com a Anitta Solta aí, produção O vídeo deu tentando aprender quadradinho com a Anitta É um fiasco E começa agora o quadradinho sem estresse A Anitta vai me ensinar a dançar agora Conta aí, como é que é o truque pra mexer esse rabo Vamos lá Primeiro você tem que encarnar uma pessoa de 70 anos A senhoria de 70 anos O joelho tem que estar sempre friccionado Você tem que sempre fingir que está com dor no joelho O que no meu caso é verdade, né? Então, ó, sempre com bico de papagaio Finge que você está lá no ortopedista Aí vai estralar a coluna pra ele ficar com pena, ó Olha, doutor Isso Olha, doutor Olha, doutor Olha, doutor Olha, doutor Eu cansei mesmo A gente trabalhou agora pouco Você vai fazer o seguinte, ó Esse rabo sem condição Finge que está na fila da lotérica Aí fala assim, ó Caraca, tô puta Você vai peidar o jogo Garota, eu faço tratamento Eu não vou peidar não Então, ó, fricciona o rabo Tá vendo aqui, ó Essa banda pra baixo O joelho friccionado, ó A fila não anda A fila não anda Ai, ai Sinceramente, desisto, gente Não dá pra mim Não dá Eu desisto Não tenho jeito pra isso Acabou Viram? Não peguei Não sei o que eu faço É muito ruim Porra, pelo VT ali Gente, eu vou poupar ela desse trabalho, né? Não, vamos tentar Ela diz que tem que estar encurvado Aí tá parecendo que tá tendo um derrame Tá, faz aí Então, sabe quando o cachorro vai fazer cocô Ele faz assim, ó Isso com o joelho friccionado Puxa a coluna pra fora Tipo o cachorro fazendo cocô fica fácil, né? Bota o bucho pra dentro Puxa a coluna pra fora Isso, perfeito Aí, produção, tô achando que ela se borrou de verdade Mas continua Pra ficar bonito no vídeo Desiste, amiga Não tem quadradinho certo Leva a mão, não Segura esse microfone, garoto Bandei você segurar Se não vai aparecer meus fundos Bateria arrebenta Maísa Ardilosa Maísa Vem roubar minha vaga no Multishow? Não, Tata Não vim roubar nada nenhum Foi o Silvio que te mandou? Imagina Vim assistir seu programa Maravilhoso na plateia Essa garota tá debochando de mim Vim te prestigirão Tá repreendido Calma, Tata Tu vai roubar meu emprego, garota Ah, eu vou voltar pra outra emissora Eu tava no stream, amiga Deixa de ser louca Isso que eu não saquei qual é a tua Garota que quer roubar meu emprego Vai tomar no teu Tabá, que isso? Produção, tira essa garota daqui Leva ela pra São Paulo Que horror Você já provou uva no mercado? Não Jura? Não prova se não pagou e não lavou Até mesmo no carro Eles querem comer as coisas Eu não deixo não É mesmo? Eu lembro quando eu era criança Eu tava com sede Garrava igual uma entidade Na boca da garrafa Aí minha mãe tomava Dava-lhe esporro Jogava assim no chão do carro Aí eu ficava Ah, eu começava a comer no mercado Quando eu tava com fome Eu fazia um escândalo Ai, eu quero comer Apaga no caixa Ah, devia morrer de vergonha Quando você fazia isso, né? Cagava andar Eu falo logo Cala a boca, porra Multishow 30 anos com Guto TV Adoro Tchau 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 Tchau